Olá, esse é o Plantão Covid da SECOM do Governo de Rondônia. Nesta última semana, o Governo do Estado recebeu mais de 49 mil doses da vacina contra a Covid-19. E agora, o Governo acaba de ser informado que mais um lote de vacinas estão sendo enviadas para Rondônia. A previsão de chegada deste segundo é para este domingo, dia 24. Esta nova remessa também será destinada aos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente contra o coronavírus. As vacinas serão distribuídas para as regionais de saúde dentro dos mesmos protocolos já praticados pelo Governo de Rondônia na primeira entrega. Eu sou Marina Espíndola, correspondente da SECOM do Governo de Rondônia. Até o próximo Plantão. Legenda Adriana Zanotto